Mas, para evitar exatamente uma situação de luta inter-itarias, tribal, estilo Biafra, etc., teremos precisamente de ter em consideração a composição do governo futuro. Quer dizer, é necessário que as aspirações dos representantes dos grupos étnicos possam ter satisfação dentro da estrutura política do Estado. É preciso prevenir. E, para prevenir, nós queremos tentar dialogar. Claro. Portanto, em relação à primeira fase em que a Joana Simeão me diz que só o Afrelimo é que é realmente interlocutor possível, uma vez que só o Afrelimo está em armas contra as Forças Armadas Portuguesas, na sua opinião pessoal, que perspectivas há neste momento de um cessar-fogo em Moçambique? Eu nada posso avançar porque eu não quero ter a audácia de tomar a posição do Afrelimo. Quer dizer, Gumo está absolutamente, ou lá, quer dizer, não se pode imiscuir nessas discussões. É um respeito aos camaradas de luta. Não posso, quer dizer, não sei. Não estamos dentro do quadro. Será entre os emissários do governo provisório e os emissários do Afrelimo. E são eles os responsáveis. Eu creio que qualquer afirmação hoje iria prejudicar o clima de... Concorda que deve realmente presidir essas negociações. Claro. Quer dizer, portanto, em relação a isso, o Gumo vai aguardar? Aguardar. Por isso simplesmente. Desejar simplesmente que isso se efetue rapidamente. E se por hipótese, se não chegar a uma solução de concordância, de que resulte um armistício entre Afrelimo e as autoridades portuguesas? Qual será, num caso desse, o papel do Grupo Unido de Moçambique? Creio que o Grupo Unido de Moçambique vai tentar conciliar as partes. Se deixar, se deixar, porque nós somos elementos secundários. Se deixar, sim. Quer dizer, quando...